Coloque folha de goiaba no seu shampoo e vai nascer cabelo até na sua testa. E para isso, pessoal, nós vamos precisar de um shampoo transparente e que seja antirresíduo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos destampar aqui o shampoo e nós vamos colocar um pouco do shampoo aqui dentro de um potinho para que possamos ter espaço aqui dentro do vidro para potencializar o nosso shampoo bomba. E o primeiro ingrediente que nós vamos utilizar vai ser o cravo da Índia. Nós vamos colocar em torno de uma colherzinha de cravo da Índia. Aqui o que a gente vai fazer, nós vamos colocar aqui uma colherzinha de cravo da Índia. O cravo da Índia, ele é excelente para o cabelo e ele vai te ajudar bastante fortalecendo os fios do seu cabelo, estimulando a produção de colágeno e de queratina. Além de tudo, deixa as madeixas mais resistentes e protegidas contra as agressões externas. E o nosso próximo ingrediente, pessoal, é o alecrim. O alecrim também é um aliado potente para os nossos cabelos. Se você for usar o alecrim fresco, igual eu tenho plantado aqui na minha casa, você vai pegar um raminho de alecrim assim e vai colocar dentro do vidro do shampoo. Se você for usar o alecrim seco, que é esse que a gente compra no supermercado, uma colherzinha de chá já é o suficiente. O alecrim, ele vai te ajudar a estimular o fluxo sanguíneo no couro cabeludo. E assim, ele incentiva o fortalecimento dos nossos cabelos e também o crescimento. Agora, pessoal, nós vamos precisar de alho. É isso mesmo, gente, alho. O alho, ele é muito importante nessa dica. Além de tudo, pessoal, ele ainda possui um efeito anti-inflamatório. E o nosso próximo ingrediente, pessoal, é o óleo de rosa mosqueta. É isso mesmo. Para quem pensava que rosa mosqueta só servia para a pele, experimente colocar no cabelo que você vai ver a mágica acontecer. O rosa mosqueta, ele vai nutrir os seus fios. E ele é super recomendado, pessoal, para tratar o frizz e também para garantir o alinhamento do seu cabelo. E agora que nós colocamos o óleo, nós vamos colocar aqui a folha da goiaba, que é a famosinha que faz crescer os seus cabelos até na testa. E a folha da goiaba, você encontra ela em qualquer lugar e ela vai te ajudar bastante. Se você não sabe, o chá da folha de goiaba é excelente. Ele ajuda a combater a queda capilar e fortalece os fios, também estimulando o crescimento. E ainda colabora com a hidratação e o brilho dos fios do cabelo. E ainda controla a oleosidade. Depois que a gente colocar tudo aqui dentro, é só misturar e deixar isso aqui descansando, pessoal, por 24 horas. O nosso shampoo bomba, ele vai mudar de cor e você vai poder utilizar nos seus cabelos. Você já vai perceber a diferença depois do primeiro uso. Vai lá, faz essa receita e volta e conta para nós o que vocês acharam dessa dica.